É pra você, meu caro, porque quando a gente está passando um momento difícil, é aí mesmo que temos que buscar ao Senhor, é aí mesmo que temos que adorar a Ele em espírito e em verdade, porque há momentos em nossa vida que Deus permite situações para Ele ver se nós estamos realmente adorando a Ele, para ver se nossa fé está realmente nele. Então nós não devemos nos humilhar para Satanás, nós devemos nos humilhar para Cristo, aquele que vive, aquele que vem para nos buscar, aquele que vem para te salvar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus Ele vai mudar a tua história, Deus Ele vai mudar o rumo da tua vida, mas para que isso venha a acontecer, depende de você. Você entregar a tua vida para Ele, confiar nele, e Ele tudo fará em tua vida. Entregar a vida para Jesus Cristo não é mudar de religião, entregar a vida para Jesus Cristo é mudar de vida, e Ele quer que você mude de vida, para que você venha a ser abençoado. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus, amém?